Olá Cardoso, estamos aqui com a ganhadora do Fiat Mobi do supermercado Paulino. Ela que veio receber o prêmio com toda a família. Foi a ganhadora, a Patrícia da Silva, da cidade de Timbaúba dos Batistas. Feliz da vida com o prêmio, hein? Com certeza, não esperava, né? Foi uma surpresa enorme. Chegou de uma boa hora. Já tem veículo? Não. Então vai usar? Com certeza. Maravilha, feliz da vida da família. Também. Faça como nossa amiga Patrícia. Por que comprar nos Paulinos? Porque é o melhor da cidade. Eita, o melhor da cidade. Dá uma dica aí para as pessoas virem comprar nos Paulinos. O valor é bem em conta. Toda semana promoção e atendimento também extraordinário, né? E presentei os clientes. Maravilha, faça como a ganhadora. Vem comprar barato, vem para o supermercado. Paulino, olha, recebendo a chave aí do seu Fiat Mobi Zero Kilômetro. Está feliz da vida. E não esquece, dia 31 de julho tem mais um, ó. Mais um Fiat Mobi Zero Kilômetro. Para você, cliente supermercado Paulino. A cada 50 reais em compras, você vai estar concorrendo a mais um carro. Só o Paulino sorteia dois carros durante o ano para você. É da terra, é da gente! É, tem Paulino aqui, ali, acolá. E tem gente bonita querendo se animar. Um Fiat Mobi Zero Kilômetro. Um Fiat Mobi Zero Kilômetro. Um Fiat Mobi Zero Kilômetro. Tchau, tchau.